Fala rapaziada, eu sou o Fábio Rosário da Rosário Drums Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comente nossos vídeos, seja uma mensagem positiva ou negativa Vou mostrar o produto que eu tenho mais orgulho em vender, que além de ser um produto bom, também é um produto que faz muito bem para o baterista Que é o pad da Rosário Drums Este é o pad de 12 polegadas E este é o pad de 8 polegadas Ficando no padzinho de 8 Ficando no pad de 12 É muito importante o estudo no pad É uma coisa que eu reforço para os meus alunos, para os meus amigos, todo mundo Nós bateristas, nem sempre a gente tem a oportunidade de ficar tocando na bateria, né? O pad é o melhor recurso nosso Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá um joinha Deixa uma mensagem positiva ou negativa E bora lá para mais vídeos Obrigado! A gente tem que se desaparecer Então, galera E aí E aí E aí E aí